Olá, interrompemos a nossa programação. A Anvisa divulga neste momento o projeto piloto de categorização dos serviços de alimentação para a Copa de 2014, que vai classificar bares, restaurantes e lanchonetes de acordo com critérios de higiene. Acompanhe. Primeiramente, de grande importância não só por conta da Copa do Mundo, mas que é um projeto que demonstra que os trabalhos da Anvisa muitas vezes são pensados só como uma área ligada à área de saúde farmacêutica. Nós temos um grande peso de trabalho na questão da segurança sanitária na área de alimentação. E esse tem sido talvez um projeto que vai dar mais visibilidade à sociedade demonstrando esse tipo de trabalho nosso. É um projeto que demonstra transparência para a população. a população vai poder analisar e ver como a vigilância sanitária no país analisa os estabelecimentos de alimentação que eles utilizam. E algo que nos dá muita felicidade é que foi um grande trabalho nosso com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós trabalhamos junto com os municípios que participaram do projeto piloto. Isso é um trabalho da Anvisa junto com as vigilâncias sanitárias municipais, que é algo que nós queremos muito essa diretoria fortalecer, que é o trabalho em conjunto nosso com as vigilâncias locais. Foram 11 dos 12 municípios, sedes da Copa que participaram, mais 13 municípios que não são sedes da Copa que entraram nesse projeto piloto. É importante depois a Denise, que é a nossa gerente geral de alimentos, vai detalhar tecnicamente, mas é importante ver que a ideia nesse primeiro projeto não foi punir os estabelecimentos que eventualmente estivessem inadequados, mas principalmente prepará-los para isso. Tanto que a ideia era fazer uma primeira visita, explicar o que eles precisavam se adequar e agora, no segundo momento, como vai a Denise explicar, vai fazer a adequação. A ideia da agência sanitária é menos ser punitiva e mais ser educativa. Nosso objetivo não é fechar os estabelecimentos de alimentação, mas torná-los mais adequados à segurança sanitária da população. Então, eu queria, você aqui breve, já passar direto para a apresentação aqui da Denise, mas eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês e ao público que está nos assistindo. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer a apresentação conforme o doutor Ivo falou do projeto da categorização. Eu acho que vou ter que ficar de cá mesmo, para tentar melhorar aqui. Aqui fica melhor? Bom, então, esse projeto é um projeto piloto, como nós já falamos anteriormente. Ele iniciou porque nós tínhamos uma ideia de desenvolver um projeto com serviço de alimentação para tentar melhorar a qualidade desses serviços prestados e oferecidos à nossa população. É um projeto que já acontece em algumas cidades do mundo, a exemplo de Los Angeles e Nova Iorque. Esse projeto, ele mostrou nessas cidades, onde já começou há mais tempo, a melhoria do serviço de alimentação nesses locais. Então, isso foi uma demanda, inclusive do Ministério da Saúde, do ministro à época, que nós trabalhássemos com esse projeto também a exemplo do que Nova Iorque fazia. Então, nós começamos a conversar com as vigilâncias sanitárias, considerando que nós já temos um regulamento específico para boas práticas de serviço de alimentação. Como é que nós poderíamos fazer para implantar esse projeto? Ele veio, então, na ideia de um projeto piloto, para que nós pudéssemos avaliar o projeto, ver o que funcionou, o que não funcionou e depois expandir para as demais cidades. Esse projeto, ele começou, então, o ano passado, em 2013. Em maio de 2013, nós começamos a discutir com as cidades quais as cidades que iriam aderir ao projeto. Então, em maio, as cidades se manifestaram positivamente com relação à adesão ao projeto. A única cidade-sede da Copa do Mundo que não participa é a cidade de Salvador. Além da cidade-sede, nós temos ainda 13 cidades que participam, que são geralmente cidades relacionadas a essas cidades-sede com potencial turístico. Então, foi voluntariamente, o Estado definiu junto com esses municípios que participaria do projeto. E foi interessante também, porque a gente, além de avaliar as capitais, nós pudemos também avaliar algumas cidades do interior, mas cidades grandes, geralmente, com potencial turístico. de junho. Então, o projeto, ele foi dividido em três fases, que seria, primeiramente, uma fase de autoavaliação, que funcionou de junho a setembro. Por que essa fase de autoavaliação? Foi a oportunidade que os estabelecimentos tiveram de se autoaplicar o instrumento e poder identificar aquelas situações falhas em que eles podiam corrigir antes de que a fiscalização da vigilância viesse efetivamente. A fiscalização foi dividida em duas fases, que foi considerado o primeiro ciclo e o segundo ciclo. O primeiro ciclo, ele foi de agosto de 2013 a janeiro de 2014. Então, depois do período de autoavaliação, as vigilâncias foram aplicar o mesmo instrumento que os estabelecimentos tiveram a oportunidade de aplicar. E aí, então, nós temos agora o resultado do perfil. Esse primeiro ciclo, o resultado, nós vamos soltar por perfil, não por estabelecimento, mas nós vamos dizer, olha, a cidade se comportou da seguinte forma, tanto os A, tanto os B, tanto os C. Então, essa foi também, faz parte da metodologia. E no segundo ciclo, que é de janeiro a abril, aí sim nós teremos a categoria final, que vai ser divulgada no estabelecimento através dos selos, que é o A, o B, o C, e na internet também. Qual que é a vantagem desse projeto e o diferencial? O diferencial é que nós estamos dando conhecimento para o consumidor da qualidade daquele estabelecimento. Então, hoje, a partir desse projeto, o consumidor, ele tem acesso através da internet ao perfil dos estabelecimentos e, a partir de junho, ele vai ter acesso ao resultado daqueles estabelecimentos que fazem parte do projeto. Não foi todos os estabelecimentos que foram categorizados nesse primeiro momento, justamente porque é um projeto piloto. Nós tivemos também, além dos estabelecimentos que as cidades definiram, ainda os estabelecimentos dos aeroportos. O único aeroporto, estabelecimento de alimentação que não foi categorizado foi o aeroporto de Manaus, justamente porque ele está em reforma. Todos os aeroportos estão passando por reforma, construção. E, no momento em que nós começamos o projeto, os estabelecimentos de alimentação dentro do aeroporto de Manaus ainda não estavam licitados. Então, Manaus não faz parte do projeto. E também tem uma variável que é o aeroporto de Confins, que nós só temos um serviço de alimentação naquele aeroporto, também por conta de tudo das reformas, das construções que estão acontecendo. Então, as cidades participantes, nós temos aqui a lista de todas as cidades que participaram, incluindo a cidade-sede, as 11 cidades-sede e as 13 cidades que não fazem parte da cidade-sede da Copa. Então, dos estabelecimentos planejados, 92% foram previamente categorizados. Essa execução não foi total, principalmente em função do fechamento. Então, aquele número que tinha sido previsto no início, alguns não puderam participar por conta de reforma, alguns restaurantes fecharam, outros não puderam ser categorizados porque a vigilância chegou para fiscalizar, tiveram, às vezes, que autuar, interditar esse estabelecimento. Então, a gente já era previsto que isso acontecesse. Nos aeroportos que atendem a cidade-sede da Copa, participaram do projeto 178 de estabelecimento, o aeroporto internacional de Manaus, conforme eu já falei, ele não faz parte por conta da questão da reforma, da construção que está acontecendo. E os estabelecimentos dentro dos aeroportos que participaram são principalmente aqueles que servem alimentação para os passageiros que estão no saguão. Aqui está dizendo, pois toda a área do terminal de passageiros está em processo de reforma de Manaus, mas aqueles locais onde tem passagem de pessoas, onde tem serviço de alimentação ali, eles todos foram categorizados. A exceção só para aqueles quiosques, tipo a Recife, que tem lá um quiosque que vem de bolo de rolo, ou um quiosque só de cerveja, alguma coisa assim, eles não participaram porque eles não atendem o critério e a lista de verificação, não ia ser possível aplicar na íntegra nesse estabelecimento. Então, esses quiosques ficaram fora da categorização. Então, a categorização foram, são em 3, A, B e C. O P, nós temos uma categoria que é o pendente, que ele não é categorizado. Quem é categorizado em A são aqueles estabelecimentos de melhor classificação, ou seja, são aqueles serviços que cumprem mais rigorosamente a legislação. As falhas que cometem são poucas e de menor importância. Além disso, esse estabelecimento cumpre itens classificatórios, que melhor classificam. São dois os itens classificatórios, que é a presença de um responsável técnico e manual de boas práticas. Então, aqueles estabelecimentos que têm um responsável técnico e manual de boas práticas, eles cumprem os itens classificatórios, então eles podem ser classificados como A. Se eles cumprem os dois itens classificatórios, automaticamente eles já podem ir para o A, dependendo da pontuação. Os estabelecimentos que são classificados como B são aqueles que cometem mais falhas do que o grupo A. Essas falhas, em geral, são de baixo e médio impacto. Caso haja falhas de alto impacto, a quantidade é muito pequena. Os seus são os estabelecimentos que apresentam maior quantidade de falhas, mas ainda no limite aceitável do ponto de vista sanitário. E os pendentes são aqueles estabelecimentos no qual a quantidade de falha coloca em um patamar inaceitável para a categorização. Então, esses são os pontos que foram levados em consideração dentro dessa categorização. E o perfil, então, da categorização foi o seguinte. Se a gente for olhar por cidade, pela cidade, nós separamos aqui por cidade e por aeroporto. Então, pelas cidades, contando o total de cidades, como é que ficou o comportamento? 16,9 foram classificados como A em todas as cidades. Nós tivemos 40,70 de B, 25,60 de C e 16,9 classificados como pendentes. Nos aeroportos, o perfil é um pouco diferenciado. Nós temos 45 foram classificados como A, 42,13 como B, 10,11 como C e apenas 2,2 como pendente. Se a gente fizer o total de cidade e aeroporto, nós temos 20% A, 40% B, 24, C e de 15,6 classificados como pendente. Então, se nós olharmos por esse quadro aqui, a gente pode ver que a classificação do serviço de alimentação foi, de uma forma geral, foi positiva. Por quê? Porque nós temos, se somarmos o A e o B, nós temos 60% classificados como a melhor classificação. E nós temos somente 15 como pendente e 24 como C. O perfil isolado do aeroporto, ele é um pouco diferenciado, principalmente pela característica de fiscalização dentro dos aeroportos. Os aeroportos já têm uma rotina de inspeção de 90 em 90 dias, então a inspeção é mais próxima, você está sempre ali passando, verificando a qualidade desses estabelecimentos e aí você vê que só 2,5 está como pendente, diferentemente do perfil da cidade. Então, essa é uma das explicações por conta desse diferencial, principalmente do pendente. Então, nós temos 60% classificado entre A e B. A gente pode fazer uma leitura de que a maioria dos estabelecimentos, então, que foram categorizados, eles estão com a qualidade bastante aceitável para o consumidor, com menor risco de contaminação, de risco de surdos. A gente usou, deu uma olhada nas referências internacionais e, como eu falei, que isso mostra que a melhoria do serviço, da qualidade do serviço depois da implantação do projeto. Então, quando a gente vê aqui Nova York, Los Angeles, Los Angeles, quando começou o projeto, 40% iniciou em A, já foi classificado como A. Aí nós tivemos 30% como B e menos de 20% como C. A partir de um ano, aí vocês veem a evolução anual, em um ano já teve um salto grande para 70% para A. Então, à medida que melhorou a quantidade de A, diminuiu a quantidade de B e C. Então, isso mostrou que a implantação do projeto, ele trouxe benefícios, trouxe melhoria para a qualidade sanitária desse estabelecimento. Aqui em Nova York, a gente tem avaliação de seis em seis meses. Com seis meses de implantação do projeto, tinha 27% já classificado como A. A partir de um ano, isso mudou para 35%, em um ano e meio, nós tínhamos 41%, eles tiveram 41% de A. Então, hoje nós estamos no Brasil com o quê? Com 20%, se a gente considerar 20% de A. Está mais ou menos proporcional, porque aqui é a partir de seis meses. Então, quando nós tivermos o resultado do segundo ciclo de avaliação, que é justamente seis meses, a gente vai ter, a gente espera que nós tenhamos mais ou menos o mesmo resultado que foi encontrado em Nova York. E aí, vocês receberam a apresentação, tem o perfil de cada cidade, eu não vou me deter, eu acho que o mais importante é o perfil geral do país, qualquer peculiaridade relacionada às cidades, vocês podem ver especificamente com as vigilâncias locais. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa variabilidade das notas, a gente observa quando você olha cada cidade, você vê que varia muito as notas. Isso tem explicação, porque é muito diferente, talvez, a alguns pontos, a questão do número de amostra na cidade, esse é um ponto que foi diferencial. A escolha, a escolha dos estabelecimentos, os critérios utilizados para a escolha dos estabelecimentos, também foi diferente em cada cidade, e aí fica difícil você comparar, por exemplo, tem cidades que o perfil, dentro do perfil escolhido de estabelecimento, foram aqueles que tinham uma característica culinária específica, por exemplo, nós vamos fazer as peixarias, ou nós vamos trabalhar com as churrascarias, que são os que têm maior potencial turístico, outros escolheram trabalhar com aqueles shoppings na saída de metrô, então, todos os estabelecimentos e shoppings. Então, para fazer essa comparação é difícil. E as cidades têm as suas características, que são muito variáveis. Então, o tamanho da amostra de cada cidade variou bastante. Tem a forma de licenciamento. Então, tem cidade que, para licenciar o estabelecimento, ele faz uma inspeção anual. Outras cidades liberam automaticamente o alvará sanitário, e depois, se tiver alguma denúncia, alguma coisa, eles fazem a inspeção. Então, aquele que tem uma rotina de inspeção mais frequente, a gente observa que a qualidade do serviço de alimentação é melhor do que aqueles que, por exemplo, fiscalizam só sobre demanda. Então, isso é uma característica de cada vigilância. A sistemática de inspeção, que eu falei, é o associativismo. Aquelas cidades que têm estabelecido associações de bares e restaurantes, que são mais ativas, também tendem a ter uma qualidade melhor nos estabelecimentos. O porte da cidade, se é uma cidade maior ou se é uma cidade menor, isso também impacta. O potencial turístico, geralmente, aquelas cidades com potencial turístico maior, eles são mais cobrados, mais demandados. Então, o próprio consumidor, ele é mais exigente. Isso força com que o setor também melhore a qualidade. Critérios de seleção, que eu falei anteriormente. Então, essas são algumas características que podem influenciar nessa variabilidade de resultados. Então, isso pode ajudar a explicar a diversidade das notas e também os perfis entre as cidades participantes. Em linhas gerais, foi esses os resultados que nós encontramos nessa primeiro ciclo de avaliação. A partir de junho, início de junho, antes do início da Copa, nós vamos ter o resultado do perfil por estabelecimento. E aí, nós vamos poder comparar também a evolução do resultado desse primeiro ciclo de inspeção com o segundo. E a gente espera encontrar um resultado melhor justamente para que o projeto atinja o objetivo que é movimentar esse setor para que nós tenhamos a melhoria da qualidade dos serviços e do alimento ofertado à população. Então, eu estou disponível agora para pergunta. Como é que é a dinâmica, Márcia? É isso? Eu vou pedir para todo mundo se identificar. Eu gostaria de falar sempre com o microfone, porque a inversa é uma produção. Oi, bom dia. Viviane Basile, da Globo News. Eu gostaria de saber, em relação ao selo, por enquanto, os restaurantes ainda não receberam o selo. A gente teve uma informação que aqui em Brasília teriam alguns restaurantes já com o selo na porta. Seria uma outra classificação, um outro ranking? E uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer é se, quando eles receberem esse selo da Anvisa, eles vão ser obrigados a manter isso em um local público. Brasília tem uma característica um pouco diferente, porque eles começaram o projeto, eles já passaram um pouquinho à frente no ritmo que nós estávamos desenvolvendo o projeto. E, para a Copa das Confederações, eles já colocaram o selo no resultado da primeira inspeção que eles fizeram. Mas, agora, eles vão entrar no mesmo ritmo do projeto e vão afixar o selo junto com as demais cidades, agora, a partir de junho a agosto. Nós temos uma resolução que fala, que define que os estabelecimentos, a partir do segundo ciclo, eles serão obrigados a colocarem os selos, a fixarem os selos em locais visíveis. E esse selo vai ficar afixado até agosto, que é a duração do projeto, justamente para que a gente possa avaliar. Essa avaliação vai ser feita, tanto pelos estabelecimentos, quanto pelos consumidores e pela autoridade sanitária. É uma infração sanitária se ele não cumprir a resolução. Oi, Luciana Marques, do SBT. Eu queria saber quando vai ser a próxima inspeção e como é que esse projeto vai continuar depois para os consumidores, os brasileiros, enfim, das próprias cidades. Como é que vai continuar depois esse projeto? O segundo ciclo de inspeção, ele já começou a partir de janeiro. Então, ele vai de janeiro a maio. De janeiro a maio é o segundo ciclo. E assim que nós tivermos o resultado do segundo ciclo, eles já vão colocar, as próprias vigilâncias já vão no estabelecimento, colocar o selo, geralmente na porta, no local visível. A ideia do projeto é que ele se estenda até março de 2014, quando nós teremos o prazo de agosto a março de 2014 para fazer a avaliação do projeto. Então, tem toda uma cronologia e até agosto o selo fica fixado na porta dos estabelecimentos que foram categorizados. A partir disso, eles vão retirar o selo e aí passa para a fase de avaliação do projeto. E aí sim, nós vamos observar, levando em consideração a percepção dos consumidores, do próprio estabelecimento que eu falei, da autoridade sanitária. Nós vamos reavaliar e aí sim estender para as demais cidades, se for o caso. Mas eles vão continuar com o selo posteriormente, depois da Copa, vai continuar esse projeto? Então, o projeto, ele continua até 2015, mas ele passa por uma fase de avaliação. O selo, ele fica de junho a agosto apenas, porque é um projeto piloto e a gente precisa desse tempo para fazer essa avaliação. Eu queria saber também, dessa porcentagem que ficou pendente, se os estabelecimentos foram fechados, se houve algum tipo de punição, se vocês têm esses números. O que está dentro desse pendente tem várias infrações que podem ter acontecido. Então, depende muito da cidade. Tem casos em que o estabelecimento foi fechado, se era uma infração muito grave. Tem casos em que ele não foi fechado, mas as irregularidades não poderiam entrar dentro da categorização e aí ele tem um processo sanitário. Então, todos os estabelecimentos que foram fiscalizados, apesar de estar na categorização, eles sofrem as penalidades que a legislação prevê. Então, eles geralmente têm um termo de intimação, um alto de infração e aí ele tem um prazo para fazer a correção dessas irregularidades. Continuando a pergunta da colega, esses 15,6%, eles estão em funcionamento ou não? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, gostaria de saber se as pessoas poderão ter acesso a esse selo na internet. Enfim, se a pessoa vai viajar para uma cidade e resolve ver antes os estabelecimentos, como é que está, se isso vai ter algum tipo de acesso. Então, os pendentes, eles podem ou não estar fechados. Depende da infração que a vigilância encontrou na hora da inspeção. Então, aí é muito variável. Dependendo da situação, ele pode estar fechado ou não. E se ele não estiver fechado, é porque não era algo que necessariamente tivesse um risco iminente à saúde da população naquele momento, mas que ele não poderia entrar na categorização de acordo com os critérios. E o selo, ele vai ficar disponível, as notas vão ficar disponíveis na internet a partir do segundo ciclo de inspeção. A gente vai ter por estabelecimento a nota dele. Em junho, a partir de junho. No hot site, dentro da página da Anvisa, nós temos um hot site para categorização do serviço de alimentação. Dentro do hot site, então, hoje já tem toda a lista de todos os estabelecimentos que fazem parte do projeto. Nós vamos colocar o resultado, nesse momento, do perfil por cidade. Então, por cidade, tantos A, tantos B, tantos por cento C. E aí, no segundo ciclo, nós vamos colocar por estabelecimento a nota dele. Bom dia. Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Eu só queria entender exatamente, a senhora falou que o A tem que ter a presença de um responsável técnico e um manual. Eu queria saber o B e o C, o que precisa? E se você chega em um aeroporto, tem uma A e uma C, é melhor comer na A? É a ideia justamente essa. A ideia da categorização é que o consumidor, ele tendo acesso a essa informação, ele possa fazer a escolha. Todos os dois estabelecimentos estão abertos e funcionando. Agora, dentro desses estabelecimentos que estão abertos e licenciados para funcionamento, existem aqueles que oferecem uma segurança maior. Então, o A, com certeza, é aquele estabelecimento que tem menos infração, que oferece uma qualidade melhor sanitária do seu serviço. Mas, para a CB tem que ter o quê? Tem que ter feito o quê? São 54 itens que são na inspeção. Na regulamentação de serviço de alimentação, hoje, comum, que é a RDC 216, são 184 pontos. Para a categorização, nós tiramos 54 itens que são aqueles itens que têm impacto na saúde. Ou seja, aqueles que podem ter relação com toxinfecção alimentar. Então, desses 54 pontos, tem os itens que são classificatórios, tem os itens que são eliminatórios. Os classificatórios são esses dois que eu mencionei, que é a presença de um responsável técnico e manual de boas práticas. Então, se ele já tem esses dois, ele já pode ser classificado como A. E aí, nós vamos para os que são pontuados, os itens que são pontuados. Então, quais são aqueles itens de maior impacto? São relacionados a tempo e temperatura, controle de tempo e temperatura, que está diretamente relacionado a surto, a toxinfecção, contaminação cruzada, higiene do manipulador. Então, são os pontos mais importantes que são pontuados, que têm maior ponto. Porque quanto mais impacto, maior a pontuação. Dá para a gente dizer que o B está no amarelo e o C está quase no vermelho? Bom, fazendo um paralelo com o semáforo, a gente poderia dizer que esses estabelecimentos, se eu fosse escolher um estabelecimento para eu consumir o alimento, eu procuraria, óbvio, aquele que tem menor pontuação. Ou seja, o A ou o B, que são melhores classificados. Ele tem menos risco sanitário do que o C. Mas todos eles estão licenciados para funcionar. Olá, Carolina Rocha, da TVNBR. Eu queria entender só um pouco o procedimento fora do projeto, são as vigilâncias locais que fazem esse tipo de inspeção. E o projeto, então, levou a Anvisa para esses estabelecimentos para fiscalizar nesses 54 critérios. É isso mesmo? Não. Como é que nós funcionamos? A Anvisa hoje, a Anvisa, ela faz a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Quem efetivamente atua na ponta são as vigilâncias locais, município e estado. Então, o que nós fazemos? Dentro dessa coordenação do sistema, nós definimos junto com essas vigilâncias o projeto, quais os critérios que seriam observados. E aí nós trabalhamos esses critérios, esses regulamentos com eles e eles estão aplicando na ponta. A exceção é para os aeroportos. Por quê? No aeroporto, quem faz a inspeção efetivamente é a Anvisa. Então, a Anvisa aplicou esse projeto ou essa lista de verificação nos estabelecimentos dos aeroportos. A exceção é essa. Eu queria também uns exemplos da classificação A de algumas, não infrações, mas elementos que eles tenham de baixo impacto. O que seriam elementos de baixo impacto que os estabelecimentos da classificação A têm, mas que não causariam grandes danos? Então, a gente está vendo aqui, porque esses 54 pontos são aqueles pontos mais importantes. Mas tem entre eles, por exemplo, que não tem menos impacto que a Ângela está lembrando. Por exemplo, se você tem uma lixeira, o pedal não está funcionando, ou a questão documental, porque para fazer o controle de tempo e temperatura, às vezes você tem uma planilha, às vezes essa planilha não está preenchida rigorosamente, mas você percebe na fiscalização que esse controle é feito, que eles têm termômetro, que eles avaliam o responsável técnico que está presente. Então, isso seria alguma coisa de menor impacto. E por último, a gente pode encontrar esses 54 itens em algum lugar na internet? Está no hot site, está disponível. Tá, obrigada. Mais alguém, gente? Aí a gente pode partir para gravar. Eu só queria complementar, eu queria saber assim, quando vocês chegam, que tipo de avaliação prática? Se os funcionários estão de touca, se a comida é quente, isso leva em consideração também o padrão da qualidade da comida, é só a questão mais sanitária mesmo? Se tem um cabelo, o que é exatamente os problemas que vocês podem encontrar e as exigências que vocês fazem, assim, de uma forma mais prática para a gente explicar? Então, o que a gente não vai avaliar é, por exemplo, se é o estabelecimento nível A, classe A, um restaurante caríssimo ou um restaurante inferior, se as instalações sanitárias são chiques ou não, entendeu? Isso não é objeto da vigilância sanitária. O que a vigilância vai observar é, na produção desse alimento, se ele está sendo feito de acordo com o que está padronizado, dentro das boas práticas, oferecendo menor risco. Então, ela vai observar a qualidade da matéria-prima, a qualidade da água, se o manipulador, ele não está, ele está usando touca, se ele não tem, se não está com unha pintada, se não está de maquiagem, se as manipuladoras estão lá de batom, de maquiagem, de brinco. Isso são coisas que a vigilância efetivamente vai observar, né? Se tem prevenção, se previne a contaminação cruzada, ele está trabalhando com carne nesse local e também com verdura no mesmo local. E como é que ele descongela, como é que ele está descongelando aqueles produtos congelados? Então, isso é o que a vigilância observa efetivamente e com relação à higiene do local, né? Se o balcão, ele mantém a temperatura, se ele é refrigerado, se ele está na temperatura adequada, se é para quente, está na temperatura de segurança, para que não haja crescimento bacteriano. Mais uma pergunta, acho que é a última. Mais alguém? Flávia Alvarenga, TV Globo. Você estava falando da questão dos restaurantes serem mais chiques ou não. Não necessariamente um restaurante classificado como A é o mais caro. Então, a gente pode ter vários preços no selo A. Com certeza. Por exemplo, você... São Paulo optou por fazer restaurante da saída de metrô. Na saída de metrô, sempre tem um shoppingzinho que tem os restaurantes. Aqueles não são restaurantes caríssimos, né? São restaurantes populares. E você, dentre esses restaurantes, você tem muitos que são classificados como A. O selo não significa que o restaurante é mais caro ou mais barato, nem significa que se a comida, do ponto de vista do sabor, é melhor ou pior. Significa que ele é mais seguro sanitariamente ou não. Inclusive, é importante avaliar o seguinte. Ser categoria A não significa que ele é 100% seguro. Não existe 100% de segurança. Sempre existe algum grau de risco sanitário. A pessoa pode ir no restaurante de categoria A e passar mal. Não é 100%. A gente não dá 100% de segurança. Nem significa no C que a pessoa sofre um alto risco. Quem está categorizado está dentro de, pelo menos, um nível parâmetro razoável de segurança, um bom parâmetro de segurança sanitária. Os que estão pendentes é que os riscos começam a ficar maiores. Mas qualquer uma das categorias não significa que é C que você não deva ir comer lá. Significa que ele tem uma boa segurança sanitária, mas, relativamente aos outros, ele tem um índice menor ou um índice maior de risco sanitário. Mas que são todos dentro de riscos considerados razoáveis para a pessoa. E nem significa que o risco seja zero. Paula, da Agência Brasil. Eu queria insistir um pouquinho nessa questão do parâmetro para ver se a gente consegue deixar claro para as pessoas o que significaria as categorias A, B e C. A gente pode dizer que é muito bom, bom e mediano, ou é bom, mediano e ruim. Tem como deixar isso claro para que a gente possa fazer algum tipo de associação? O que seriam essas categorias? A gente tentou fugir dessa questão de bom, muito bom, ótimo. Foi difícil chegar numa definição de como seria essa categorização. Por fim, nós chegamos no A, B e C, até num consenso com a associação de bares e restaurantes, por ser utilizado internacionalmente, para o consumidor mais fácil de entender. Então, por isso ficou o A, B e C. Tem locais, por exemplo, que usam o Smile, o Smile sorrindo, o Smile meio triste. Tem outros que usam classificações diferentes, pontos. Então, a gente tentou fugir justamente por causa disso. Porque se você partir do pressuposto que todos esses estabelecimentos, é isso que o doutor Ivo acabou de falar, eles têm nível aceitável, todas essas irregularidades encontradas estão dentro de um nível aceitável, de um parâmetro aceitável. Mas se você for pensar como é que isso fica mais entendível, talvez o A, ele tenha menos, são aqueles estabelecimentos que atendem na maioria dos itens exigidos na lista de verificação. O B tem um pouquinho mais de irregularidade e o C um número maior. Mas todos esses estão dentro do nível aceitável. Eu queria insistir na pergunta que a colega aqui já fez em relação a esses itens. Esses 54 itens, eles estão na internet? E por acaso, para ver se eu entendi, quem tirou nota C significa que cumpriu menos dessas 54 exigências? Exatamente. Porque é 51, falei 54, mas são 51. Mas está no hot site. 51 itens. E eu gostaria de saber se todos os pendentes, eles estão como pendentes porque eles foram fechados quando os fiscais chegaram lá, ou não? Existem outros motivos para pendência? Depende da situação. Não são todos que estão fechados. Eles não estão classificados, mas eles podem estar com alto de infração. A vigilância pode ter entendido que era uma situação que eles podem melhorar. Então, o alto de infração, eles têm 15 dias para se adequarem. A vigilância volta lá e vai acompanhar esses estabelecimentos mais proximamente. Mas não significa que todos estejam fechados, não. Não, se ele for interditado, ele está fechado. Entendeu? Aí ele pode não estar interditado, mas ele pode estar com alto de infração e estar em processo de adequação. Mas as irregularidades foram tantas que não permitiram que ele fosse classificado no A, B ou C. Ok. Mais alguém? Só para esclarecer, esses estabelecimentos, é possível a gente encontrar essa lista também no hot site de todos os estabelecimentos? Todos os estabelecimentos estão listados, mas você não tem por estabelecimento a classificação dele. Você tem por cidade a classificação nesse momento, que é o perfil da cidade. No segundo ciclo, você vai ter por estabelecimento. Obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.